O tempo para fazer-se presente Veste e reveste as paredes da casa O tempo para ocupar um espaço Investe-se nas paredes da casa O tempo para fazer-se vivente E não ser para sempre Ergue paredes em si Para morrer pela causa Investe-se nas paredes da casa Investe-se nas paredes da casa